Oi, sas lindas! Hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de uma maquiagem muito fofa que vocês amaram que eu postei no sábado no meu Instagram, um challenge, e eu vesti de capetinha e de anjinho e a maquiagem de anjinho, gente, ficou muito linda e ela é super fácil mesmo de fazer e muita gente começou a me pedir pra eu trazer aqui o passo a passo no YouTube pra vocês arrasarem no carnaval de anjão, inclusive eu comprei uma fantasia pra gravar esse vídeo, pra gravar o challenge já valoriza, amiga, vem me seguir no Instagram, por favor, já deixa o seu coraçãozinho lá e compartilha esse vídeo com a amiga, quem sabe, vão as duas de anjinhas anjinhos, anjinhas, e se inscreve no canal, obrigada mas voltando, a maquiagem ficou tão fofa, muito fácil de fazer e com a fantasia, ai, vocês vão amar, eu tenho certeza bora começar então essa maquiagem, primeira coisa é passar um protetor solar eu sou dona de esquecer, mas eu esqueço, gente, sério, cuidem e aí eu gosto muito desse aqui, que é um protetor que eu uso há muito tempo quem me segue no Instagram já conhece, que é da Isjin ou se não, vocês podem passar o que? Um BB Cream esse aqui é da Lati, que tem fator de proteção 44 eu gosto também e aí pra ajudar a não derreter, eu vou passar esse primer aqui da Biang que é o Glow Primer que é muito top e aí ele ajuda super a segurar a maquiagem inclusive falei dele também, a diquinha pra maquiagem do carnaval durar falei no meu Instagram hoje no caso, ontem, que eu vou postar esse vídeo amanhã ficou confuso? vou passar esse BB Cream aqui da Latica e aí eu espalho primeiro com o pincel dou umas batidas só pra espalhar mais rápido, sabe? porque eu acho que a esponja, ela suga mais o produto então eu espalho de qualquer jeito assim depois eu venho com a esponja essa aqui é da Marsaad o corretivo que eu vou usar vai ser esse aqui da Narsk inclusive é uma miniatura que eu ganhei de brinde vou passar aqui antes de selar com o pó eu vou pegar o iluminador vou pegar esse aqui da Inglot você pode pegar o que você tem em casa porque tem que brilhar muito então por que que eu passo o iluminador depois da base e não selo antes? pra ele ficar ainda mais iluminado mais pigmentado e vai sendo a ó eu passo aqui passo um pouquinho aqui olha, abaixo da sobrancelha já com o pincel aqui na testa, na raiz aqui, ó pontinha do nariz que eu vou vir com o dedo pra iluminar mais aproveito e já passo aqui também nesses ossos pra valorizar no ombro deixa bem iluminadão, gente carnaval tem que brilhar tem que passar bastante iluminador e pronto agora eu vou vir com o contorno vou pegar esse aqui da Bruna Tavares e vou fazer um contorno bem de leve com o pincel fofo de cerdas naturais a gente consegue esfumar com a pele molhada molhada que eu falo é sem selar com pó e aí dura mais não vou exagerar no contorno prefiro exagerar no iluminador tá? pro carnaval aí eu já venho com o blush que eu vou usar esse bem rosa aqui da Avon que a cor é rosa mesmo e passo bastantão de blush rosa porque eu acho que anjo combina com bochechinha rosa exclusivo no Narebo aqui bem no topinho o pózinho que eu vou selar hoje vai ser esse translúcido aqui da Playboy a cor 2 ele é mais amareladinho assim gosto muito desse pó ele é super fininho e aí com a esponjinha eu vou passar aqui abaixo dos olhos aqui no bigodinho pra falar a verdade quanto mais a gente selar com pó mais vai durar então você pode passar até em cima do blush do iluminador porque depois a gente vai retocar também tudo, tá? por exemplo, o blush depois que eu selei tudo eu vou vim com mais um pouquinho não é muito não e aí dou uma retocada iluminador vem com mais um pouquinho e dou uma retocada porque aí, gente sério, não sai isso vai durar a sua festa inteira de carnaval mesmo sendo de dia eu vou pegar agora na sobrancelha esse duo aqui da Contém Grama com o pincelzinho chanfrado e vou preencher lá pra fazer um fundinho bem básico que na verdade nem vai aparecer direito vocês vão pegar uma sombra rosa bem clarinha por exemplo essa aqui, ó dessa paleta e aí eu vou passar aqui mais no côncavo só pra dar um fundinho mesmo próximo passo eu vou pegar esse Perfect Cut da Ana Paula Marçal que ele é branco então ele vai ajudar bastante a fazer o fundo sabe? desse olho e aí eu vou pegar um pincel, gente um pincel de cerdas naturais tá? vou pegar esse Perfect Cut e vou aplicar no olho dando umas batidinhas porque aí eu vou aplicando e vou esfumando é como se fosse um delineador esse Perfect Cut eu tô só dando umas batidinhas arrastadas pode vir com o dedo dá umas pressionadas assim, ó que aí ele fica esfumadinho também fica lindo é muito fácil de mexer com esse produtinho aqui aplico também aqui no cantinho interno e aí logo em seguida eu já venho com glitter ó, e aí eu fiz uma coisa bem tranquila mesmo com isso aqui, ó muito tranquilo peguei essa colinha aqui de aplicar glitter da Miss Lari coloco aqui na mão uma colinha e venho com um pincel fofo esse aqui um pincel fofinho porque eu gosto de aplicar colinha com esses pincéis mais fofos pra não marcar o glitter e aí, ó aplico aqui no cantinho interno e vou dando batidinhas praticamente no olho todo só dou deixo abaixo da sobrancelha sem aplicar logo em seguida pego um pincel fofão com glitter que eu vou deixar o nome de qual eu usei aqui e vou dando batidinhas no olho todo ó é isso só isso é sério isso aqui que eu fiz pro vídeo eu usei um glitter prata da MAC que é um glitter bem fininho mas se vocês procurarem esses glitters branquinhos da Bittarra da marca Bittarra em casa de cabeleireiro tem só pedir um glitter branco ou prata de sombra é só isso eu fiz um delineado gatinho com essa caneta aqui da Ricoche e ela é super pretinha e ela é bem opaca então eu gosto bastante dessa caneta e eu achei que deu um tchan máscara de cílios apliquem a prova d'água pelo amor de Deus gente carnaval pode cair tipo sei lá chover cair alguma coisa suor mesmo não vão de máscara de cílios sem ser a prova d'água pra não ter perigo de borrar tá amigo vou aplicar os cílios postiços daqui a pouquinho vou só finalizar aqui embaixo com vocês lápis branco da NYX vou passar aqui dentro na linha d'água e vou borrar aqui fora vou pegar esse glitter aqui da Katarin Hill que é um glitter prata mega prata mesmo ele tem até um fundo meio dourado ele é lindo vou pegar a colinha de cílios novamente com aquele pincelzinho que a gente aplicou a cola em cima ai tá ardendo não aplica muito ou se não aplica colinha aquelas cola de glitter de pastinha tá gente ardeu um pouquinho aí eu pego aqui esse glitter e vou pressionando aqui embaixo aí eu só vou dando batidinhas e vai grudando tudo gente fica muito lindo é sério muito lindo eu não sei se aí eu tô conseguindo passar o que tá aqui vou colar os cílios postiços aqui ai tem uma colinha no meu dedo o glitter que eu coloquei aqui embaixo foi diferente né do que eu coloquei em cima mas vocês podem colocar o mesmo glitter tá eu nem sei porque que eu coloquei diferente poderia ter colocado o mesmo mas é porque eu tô fazendo do jeito que eu fiz pro vídeo cílios aplicados agora os detalhes aqui no rosto eu usei pra aplicar as estrelinhas aqui essa cola de cílios que eu uso pra colar cílios postiços que é a duo transparente é a melhor e eu colei essas estrelinhas que eu tenho aqui gente tem muito tempo mas vocês devem encontrar tipo até em papelaria né e aí eu fui pregando tipo assim sem regra pego uma estrelinha aplicava a cola de tá vendo eu aplico a cola aqui na estrelinha na minha mão e grudo só isso e vai ou pode também vir com a cola aqui na pele direto e prega olha o tanto que fica lindo e elas realmente brilham demais sabe e aí pra finalizar eu ainda coloquei mais um pouquinho de brilho que foi esse aqui que eu comprei eu não lembro gente se foi na Renner ou na Riachuelo mas são partículas maiores e fica lindo demais pra passar no corpo isso aqui a gente fica perfeito aí eu peguei essa colinha aqui pego o pincelzinho fofinho aí eu dei umas batidas assim ó até mesmo em cima das estrelinhas também porque ia grudar mais sabe e aqui em cima também que foi onde eu passei aquele negocinho isso aqui pego um pincel fofo e aí eu fui dando umas batidas assim ó olha que fofo que fica aí você pode usar ou só assim ou assim que eu acho que fica ainda mais bonito e eu coloquei também aqui ó em cima um pouco ai gente muito fofo e fica assim a coisa mais linda da vida eu queria que vocês pudessem ver pessoalmente o tanto que tá fofo eu vou passar esse fix agora e aqui também porque a gente pode colocar aquele glitter também aqui ó ou vocês podem colocar outros glitters entendeu misturas aí a gente vai criando tipo carnaval é mistura misturebas no braço também a gente pode colocar eu vou passar o batom que eu vou passar esse aqui da Diva Vilela é um batom rosinha bem cintilante meio que pronta agora eu vou pegar a fantasia peraí e a fantasia é essa gente é a coisa mais fofa vem com esse arquinho lindo com a asa com a sainha só que ela é muito curtinha tá bem curtinha não teria coragem de usar inclusive eu vou emprestar minha filhada pra usar e aí ela não vem com um shortinho branco por baixo eu teria que colocar um short branco que ia ficar super fofo só não vou vestir porque meu short branco tá lavando que eu usei ele sábado inclusive postei uma foto no meu instagram vou lá pra vocês verem mas é isso gente espero que vocês tenham gostado façam essa make pro carnaval que eu tenho certeza vocês vão arrasar muito ficou muito linda deixa bastante like aí pra mim lembrem de mim no carnaval se vocês reproduzirem essa maquiagem me marca pra eu ver e é isso um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau menina de Deus eu tive que voltar porque eu esqueci das luvas big aqui ó as luvinhas dá um toque todo especial como que eu tinha esquecido das luvas e é isso agora sim eu posso ir plena de anjo beijo tchau tchau